A gente está fazendo esse discurso aqui, esse Natal é muito especial. É o primeiro Natal que a gente vai passar com o nosso pai. Tira a bola, tira a bola, tira a bola. Tá filmando? Tá filmando, tá filmando. Eu, em nome da família Ziribeli, vamos falar que nós estamos muito felizes de ter o senhor aqui por nós. Pra Camilo, Rafael, eu principalmente, nós compramos pro senhor um presente, porque não foi barato. Um presente especial, porque ele trouxe um presente bem especial pro senhor, e seja bem-vindo da sua família, tá bom? É muito emocionante essa hora, muito tempo sem ver, 20 anos dessa explicativa, né? Um presente, aquele dia que o peixe está ganhando, está dando. É muita emoção, agora é a hora que ele vai abrir o presente. Ele deixou ele ter o presente. Ele deixou ele ter o presente. E ele acabou de ganhar o cuecão de furo. É muito emocionante essa hora. É a sua emoção de hoje, seu homem. É a sua emoção de hoje, seu homem. É a sua emoção de tirar o ponto da vida do meu filho. O que que é isso, hein? Salve de linha, ó. Gente, já ficou mais novo 10 anos. O cuecão de couro que ele ganhou agora, vamos ver aqui. Olha lá, de ouro, como é que é de ouro, né? Bandeirinha. Momento muito mais. Esse é o momento mais. Meu filha tá falando, né? Ai, não me op Commonwealth, hein? Não, não. Pra que as senhoras colocando, a gente vai comer aqui? Ah, Jamies Wood. O ventra é banheiro, hein? O ventra pode易 그래, né? Esse relógio, eu fui 10 anos de trabalho com basil, aqui ó. Antes a gente começou o mesmo, isso aqui? 10 anos em panpimada 10 anos em panpimada Olha aqui O relógio em corrente do Davi Não, foi do relógio em corrente Olha aqui, olha aqui Olha só, olha o cucho 10 anos em panpimada Que isso, deve ser de lá Aí ó Ok 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 Esse é o rapaz O menino mais feio de tocar aqui, mas está aqui com a gente O presentinho da gente Que começou O Taradão lá, o Dimas Júnior sem presente Taradão aqui A Dama, a Alessandra ali escondida Disfarçando O Fabão lá que eu venho agora O seu presente O mais feio que os outros está aqui também Está ali também Olha lá Aqui Já está meio medo Taradão É isso aí É isso aí Tá, pera aí Agora vou parar Vou parar a filmagem agora Que agora é um momento especial